E também é de presente em meio do evento, com o tempo rural que mora em Tati, mas na turma é fraco, temos uma alimentação nesse mundo, então, de muito tempo aqui, nosso emprego, nosso emprego, nosso emprego, estamos na calma, estamos caminhando, comigo, estamos aqui, então mesmo pra Ross praticar o tempo que moramos no Brasil. Então o Governador foi uma grande, porque tem um grande que foi feito aqui no sentido que eu vou fazer. Nunca é feita a gente, pois, eu quero receber o nome do que é. Canto é todo e todo mundo bom, e até o dia 2, está aqui no Brasil. Então, você está aqui? Eu vou mandar... Um... Um... Eu quero colocar um papel de uma campanha, meu filho, do Brasil. E aí, quem tem o meu filho na casa do meu filho, a gente vai pra lá. Eu tenho que mandar um teu futebol para ação do meu filho, do que é o meu filho. E o cumpriu o meu filho do som e o meu filho também pode ser um futebol que eu tenho que fazer. É o que vem? Ainda, mesmo que você tenha essa grande pergunta sobre você, muito bem, mesmo. O que você achou que você achou que quando o seu pai não tem um amigo, ou por aí, provavelmente você já está no meu pai podem ter o meu pai com a empresa. Muitas dias que você achou que eu vou sempre a um pai e ela tranquilo muito bem pra cá. E o seu pai não tem alguma coisa? Você pode ser o pai ou não tem um pai um pai que é que ele pode ter que ter feito? Fui, mas ele não tem muita muita coisa que eu vou fazer. e isso é um movimento melhor, e se compõe na estrelas para a Sellas da educação e na nota! Pois é! E aí você está fazendo a minha cabeça! Eu tenho certeza do nosso programa! Eu tenho certeza que você é um movimento ridículo! Eu tenho certeza que você quer fazer, entender como você quer fazer, mas você não pode fazer? Eu quero saber o que é! Obrigado por todos. Vamos lá! 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 Então, vamos lá, vamos lá. É isso aí, então, mais uma participação da TV Natos, aqui no Mercado Castelão, com o nosso amigo Cardoso, gerente. Estava até reparando nele, pensa num gaúcho, velho bagual, trajado a gaúcho. E aí, o que realmente vamos esperar do próximo rodeio de Flores da Cunha, Cardoso? Olha, realmente, pela organização que a gente está anotando dessa vez, o pessoal realmente se superou. É uma organização muito boa, o pessoal realmente está crescendo o rodeio de Flores da Cunha. Eu acho que isso não é um dos principais eventos que existe hoje dentro da região do Rio Grande do Sul. Realmente, eu estou de parabéns à comissão organizadora do pessoal do rodeio de Flores da Cunha. Então, e o pessoal realmente que está aqui, vem aqui, tem de tudo aqui dentro, né? Até tem as moças aqui que estão chegando, vem cá. De onde são esses povos todos? De onde você? Flores da Cunha. Flores da Cunha, como é que é o seu nome? Natália. E o seu? Camila. E o seu? Débora. Adriane. Gabriel. Vocês também estão participando aqui do rodeio, do oitavo rodeio de Flores da Cunha. O que estão achando do rodeio? Ah, o rodeio está muito legal. Esse ano também tem várias atrações e a gente encontra todos os nossos amigos, né? Ótimo. E outra coisa, o que vocês estão achando do mercado castelão aí, com padaria, com açougue, com tudo que vocês precisam, refrigerante? O que vocês acharam? Ah, eu acho bem legal ter um mercado aqui, ainda mais do castelão, porque encontra produtos de várias variedades aqui para a gente comprar. E o preço? Rapaz, vamos ver o preço também, né? É, o preço está bom. O preço está bom? O preço do refrigerante, da cerveja, está tudo certo. Está bom. Ótimo, ótimo. E as moças, o que acharam então do castelão e do próprio rodeio? Ah, eu achei muito legal. É? Adorei o mercado. E quem de vocês aqui já achou namorado agora aqui no rodeio? Ainda ninguém. Não. Ninguém achou namorado aqui? Rapaz, vamos gritar para o pessoal vir aqui, né? Vamos. É isso aí, oitavo rodeio de Flores da Cunha é festa, alegria. A juventude realmente já está presente desde juventude, participando em rodeio, usando essa tradição, nunca deixando de lado. TV Natos de Caxias para o mundo. Botei a flor do cabelo e a tirou um dedo e depois sumiu. Botei a flor do cabelo e a tirou um dedo e depois sumiu. Quem sabe fosse a morena, uma estanceira buscando amor. Quem sabe ficou parada nesta fachada de nomadou? Quem sabe naquela trança tenha uma herança e dinheiro estranho? É isso aí, oitavo rodeio de Flores da Cunha é um dedo e depois sumiu. É isso aí, oitavo rodeio de Flores da Cunha é um dedo e depois sumiu. Oitavo rodeio de Flores da Cunha é um dedo e depois sumiu. Oitavo rodeio de Flores da Cunha é um dedo e depois sumiu. É isso aí. Obrigado.